Durante o último sábado, dia 6, um grupo de voluntários realizou um brilhante trabalho de retirada de todo tipo de lixo descartado no Rio Branco, em Nova Brasilândia do Oeste. O trecho onde ocorreram os trabalhos compreende cerca de 40 quilômetros, se estendendo da linha 17 a Funai, alcançando uma área da reserva ambiental. Foram pelo menos 25 voluntários que se dedicaram ao trabalho de limpeza do rio. Uma ação de grande importância e que sirva de exemplo para quem usufrui das belezas naturais e que se preocupe ainda mais com a preservação do meio ambiente. Olha aí, o pessoal largou o lixo pendurado aqui, aqui tem uma chapa jogada, aqui ó, garrafa de agatei, o Vinícius está pegando ali, ó, saco de carvão, lixo no chão aqui, garrafa pet, aqui ó. Os trabalhos de limpeza do rio tiveram apoio da Prefeitura de Nova Brasilândia do Oeste, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e de comerciantes locais. As operações ocorreram com o suporte de seis embarcações. Durante a ação foi retirado aproximadamente uma tonelada de lixo, sendo garrafas pet, embalagens plásticas, dentre outros.